filha, isso aqui é mussarela, queijo mussarela mas deixou a frigideira esquentar bem ó, tem que ficar assim nessa textura, ó bem douradinho, tá agora aqui tem 3 ovos vamos pôr uma pitadinha de sal hum, um cadim pimenta nossa, esse cheiro tá maravilhoso já, bom né filha aham cheiro de pompoma vamos fazer assim, ó e descer só que pegou gostinho isso, ó, ó o queijinho já agindo, tá vendo ó filha, agora você vem com requeijão nossa, bem douradinho esse negócio, né mãe bem, né, bem pouco vamos lá mãe, o banho aqui não é muito calórico, né nem um pouco, né nossa senhora o queijo derretendo, requeijão ah, eu amei